Hoje de manhã no presídio do Roger aqui na capital, minha gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí precisa ser bem detalhado, bem detalhado mesmo. Um presidiário sofreu uma queda daquelas camas do tipo beliche e quebrou a perna. O repórter Everton Correia esteve lá e tem as informações. Oi, Pauli. Nesse momento a gente acompanha durante essas primeiras horas da manhã aqui na Penitenciária de Segurança Desembargador Flósculo da Nóbrega o momento em que um dos presos é trazido aqui para o SAMU para levar, ele vai ser levado, melhor dizendo, depois de uma queda que foi sofrida. Foi nas primeiras horas da manhã que a gente recebeu essa informação que aqui no presídio do Roger ele sofreu uma queda de uma cama beliche. Essas são as primeiras informações que a gente recebeu. A equipe de serviços de atendimento móvel de urgência, neste momento, vai fazer os primeiros socorros. A gente recebeu informação de que existe um trauma na cabeça, não se sabe ainda o que exatamente. O condutor socorrista fazendo então o trabalho. A equipe também do sistema penitenciário fazendo o acompanhamento, que é trabalho deles também, nesse momento. A gente percebe também que tem algum problema na perna direita do preso. A informação inicial foi essa, de que existe um problema na cabeça, depois dessa queda da cama beliche, e também de um problema na perna, um trauma na perna. A gente vai tentar conversar com a equipe do SAMU daqui a alguns instantes. A gente percebe que eles estão agora fazendo o trabalho deles. A gente não pode interromper nesse momento. Mas um acesso será feito agora para o recebimento de soro, provavelmente, de alguns medicamentos pela veia. A gente percebe que o preso está algemado, a algema vai ser retirada agora pela equipe do sistema penitenciário, faz parte do procedimento de segurança. E ele vai recebendo os primeiros socorros já aqui na frente, na unidade móvel do SAMU, na unidade de suporte básico, que foi... Oito e meia, nove horas da manhã, houve esse chamado. Mas, precisamente, melhor dizendo, depois das nove horas, houve esse chamado. Chove nesse momento, durante essa gravação, e a gente acompanha essas primeiras informações, esses primeiros detalhes. A gente não tem ainda as informações de como teria acontecido essa queda. Hoje é dia de visita íntima aqui. Quarta-feira é dia de visita íntima. Alguns familiares, desde cedo, algumas famílias estavam aqui na frente do presídio, desde as sete e meia, oito horas da manhã. Mas, agora, boa parte já está lá dentro, porque hoje é dia desse tipo de visita, que é a quarta-feira, como já é comum na rotina dos presídios. A gente vai seguir acompanhando essas imagens de Félix Almeida, a equipe do SISPEN, a equipe do sistema penitenciário, presente também, para poder acompanhar esse momento. Vou tentar falar com alguém. O senhor poderia dar uma palavra com a gente? Como é que foi isso? Tudo bem? O senhor poderia dar uma palavra para a gente? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Foi uma queda de um abeliche mesmo? Foi. Ele estava dormindo e ele sofreu a queda. Acordou assustado, assombrado e caiu e bateu com a cabeça no chão. Hoje é dia de visita íntima aqui, né? Quarta-feira. Isso vai interromper, de alguma forma, a rotina do presídio ou não? Não, não. Ele já foi estabilizado, o Sambu está levando ele para o hospital para fazer alguns exames, mas está tudo ok. Qual é a idade do apenado? 47 anos. 47 anos. Vai ser levado para onde? Já tem informação? Hospital de trauma. Hospital de trauma. Dividão em tosse e apocada na cabeça. Inicialmente a gente recebeu a informação que teria sido um choque elétrico. Essa informação procede? No momento não procede, porque quando ele chegou, ele está consciente e orientado e ele mesmo relatou que não sofreu choque elétrico. E o senhor trabalha em que parte do sistema pendenciário? O senhor tem enfermeiro. O senhor é enfermeiro daqui do sistema pendenciário? Everton. O senhor Everton, muito obrigado então pelas informações. É isso, a gente vai seguir acompanhando os detalhes. Como ele mesmo falou, ele vai ser levado para um hospital pelo próprio Sambu. Não há informação então desse choque e sim de uma lesão na cabeça e também na perna direita. Agora, Pauli, volto com você nos estúdios. Obrigada, Everton. Só digo uma coisa, viu? Que história mais estranha. Sonhar que está caindo da beliche, acordar assustado, cair de verdade e se machucar. Acreditasse nisso, Everton? Não, acreditasse não. Minha gente, isso é estranho demais, diretor. Procura saber do nosso repórter Everton Correia. Se ele não tiver algo mais importante no momento agora, algo mais quente, manda ele dar uma volta lá no trauma. Quero saber como é que está o estado de saúde desse homem. Porque essa queda está estranha. Não precisa alguém explicar isso. Manda a Everton ir lá no trauma, diretor. Porque ninguém aqui está com... Para essa história para a Boi dormir. Estava dormindo? Sonhou que... Eu pensei que ele tivesse caído dormindo. Bolando, né, Everton? Estava dormindo lá. Aí, de um lado, caiu. Mas ele acordou, aí ficou assustado com o sonho. Aí foi que caiu. Achei muito estranho.